Fala aí galera, beleza? Trazendo mais um tutorial agora nesse vídeo sobre o Big Spell Mage que eu utilizo bastante, né? Bom, esse é o deck que eu tô usando. Eu vou começar a explicar um pouco sobre ele, né? Todo mundo conhece como o Big Spell Mage funciona. Ele vai utilizar várias habilidades pra limpar o campo e assim não deixar o adversário tomar controle do campo, né? Entretanto, né? Esses custos altos das magias dificultam bastante a jogabilidade. De vez em quando é quase impossível você se recuperar do estrago que o adversário faz, né? Então esse deck que eu montei, ele é balanceado. Ele vem cartas de custo baixo e cartas de custo alto pra você manter um early game bom e ainda assim continuar sendo agressivo. Manter um campo limpo e continuar atacando os caras. Bom, o adversário começou com aquele combo dos piratas, né? E nesse deck só vai um do caranguejo que come o pirata. Então não tem que se preocupar. Olha a agressividade do adversário aqui, ele continua indo. Eu vou colocando meus taunts, meu provocar, né? Vou comprando o segredo, mantendo o jogo assim. Agora surge a oportunidade de eu usar a carta darkness, né? Geralmente contra deck agressivo eu nem uso porque não tem tempo pra usar. Mas nessa daqui eu consegui limpar o campo e consegui usar porque ele ficou sem cards no momento. Começo a fazer esse combo de juntar aquelas cartas embaralhadas no deck dele. Eu tenho várias cartas pra remover. Mantenho o controle com o segredo pra proteger minha defesa. Limpo o campo com facilidade, né? Ele coloca mais cartas no deck dele, bufa uma carta errada. Posso eliminar com um ping apenas no meu card dele. É possível ver que mesmo depois que eu termino a darkness, que é uma coisa difícil assim, de eu conseguir fazer no jogo contra um agro, ele elimina ela com facilidade, né? Que não é problema nenhum pra mim. Porque eu já tenho outras jogadas depois dessa. Eu tenho a Alex Traza na minha mão. Tenho mais cartas removidas. Se fosse o caso e ele não conseguisse eliminar essa darkness minha, eu venceria o jogo facilmente, né? Mas esses... Ou... Geralmente ele tem aquela planta carnívoro que come uma carta. Ou esse Cep, ou até aquele Esvanecer que... Faz só duas cartazinhas indo pra mão. Ele tem bastante facilidade, assim, em limpar o campo. Só que mesmo assim, né? Ele... Eu tenho bastante cartas na mão, como eu disse. Eu vou forçando ele a comprar as cartas dele. Limpando sempre o campo. Ele vai comprando mais e mais cartas. Até ficar sem carta nenhuma no baralho, sabe? E é um dos erros dele, né? Ele coloca um campo muito forte. Eu consigo paralisar o campo dele. E me curar ainda. E... Sobra nove de vida. E ainda tem um Ice Block. Nem com o Leroy ele conseguiu me matar. Ele poderia ter usado novamente o Leroy e podia ter... Tentado me atacar. Mas mesmo assim ele não conseguiria me matar. Não deu tempo, ó. Ele ficou sem carta no baralho. Eu controlei novamente o campo. Limpei. E... Ele perdeu. Não sobrou mais nada pra ele fazer. Ficou sem carta no baralho e sem carta na mão. Eu ainda tenho dez de vida. Fora o meu segredo aqui na ativada ainda. Assim, a gente controlou o primeiro Rogue. E é dessa maneira que é possível controlar os Rogue, sabe? Mantendo um campo agressivo. E sempre limpo. E gerando bastante defesa pra mim. Bom, agora nesse próximo jogo. Vou mostrar pra vocês como que é enfrentar um controle. Um deck de controle. Em especial o Hazeprist. Um dos decks mais chatos da atualidade. Ó, eu consegui comprar dois Murlocs na mão. E sempre manter uma compradora de segredo. No turno dois eu coloco o segredo. Agora eu tô com a mão boa. E ele vai comprar carta. Ele vai tentar comprar carta o máximo que ele puder. Só que... Quando ele tiver com oito cartas na mão. Eu posso fazer ele queimar uma carta. Nesse caso ele colocou uma carta que facilitou ainda mais a compra de carta pra ele. Então o Dirty Hat eu consegui puxar o Hazeprist da mão dele. E se não fosse o Dirty Hat eu ainda posso ter que guardado. E conseguir usar o... A escuridão. Que faz ele não conseguir usar esse Hazeprist. Então é duas maneiras muito interessantes de quebrar o deck dele. Bom, daí depois não tem nem o que fazer. Sem esse Hazeprist, o deck dele tá acabado. E ele ainda vai comprando mais carta e mais carta. Eu arranco... E faço ele comprar e queimar 500 cartas do deck dele. Agora ele tá sem carta no baralho. E a chance dele é praticamente zero de ganhar. Esse Murlock aqui, ele é muito bom pra comprar carta. E acabar com os decks de controle como o Hazen e o Bruxo. Que ele tenta comprar muita carta. E a gente acaba queimando as cartas da mão dele. Dando muita vantagem pra gente. Eles acabam morrendo de fadiga no final do jogo. Falar um pouco mais sobre o meu deck enquanto isso aqui. Ele tem dois Artifício Arcano. Duas Arcanóloga. Dois Farmilhar Corvínio. Uma Goss Massa do Pântano pra quebrar a arma deles. Um Rastejante pra dar conta do Pirata. Um Rato Sujo pra puxar o raso da mão do cara. Ou alguma outra carta que tenha grito de guerra importante. Uma Barreira de Gelo. Pra dar uma defesa extra. Dois Blocos de Gelo. Um Campeão Solitário, porque ele protege muito com Taunt. E ainda tem um Escudo Divino. Dois Oráculos da Luz Fria pra fazer os caras queimar a carta da mão. Os caras de controle. Dois Rastejantes de Picha pra defesa. Duas Polimorfia. Duas Furas do Dragão. Um Geisha pra Jade Druid. Um Meteoro. O Geisha também funciona contra Evolve Xamã. Uma Nevasca. Um Flamestrike. Dois Portals das Terras do Fogo. Uma Lextrasza. E a Jaina. Death Knight. Bom, é isso. O cara tá tentando me queimar aqui com a carta dele. Mas ele gastando dois mana por turno. Ele não consegue fazer muito estrago. Tá condenado praticamente. É isso aí galera. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Olha o tanto de gente que eu consegui fazer. Quitado o jogo. Obrigado pra assistir. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ai...